Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Minuto Bíblico, Salmo 53, Bíblia, tradução brasileira de 1917, na sua versão de 2010, mercê de um contrato entre a fonte editorial e a sociedade bíblica do Brasil. Avaliamos o Salmo 53, o verso 1 foi aprovado só a primeira parte, a segunda parte não aprovamos, verso 2 não aprovamos, verso 3 reprovamos, vamos ver como se sai a tradução louvada sob a direção de Rui Barbosa no verso 4. Mas, professor, não se salva a Bíblia nenhuma? Como assim não se salva a Bíblia nenhuma? Sim, o senhor está avaliando a Bíblia, eu não estou avaliando Bíblia nenhuma. Quem falou para você que eu estou avaliando Bíblia? Não se avalia a Bíblia, se avalia determinado texto da Bíblia. Eu estou avaliando o Salmo 53, então pergunte direito, o senhor me desculpe. Não salva nenhuma tradução do Salmo 53 de nenhuma Bíblia que eu traduzi até agora. Todas as avaliações que eu fiz, todas reprovadas, nem uma, nem evangélica, nem católica, nem judaica se salvam, todas estão erradas, mas não é a Bíblia, é o Salmo 53. E vamos ver aonde chegaremos com esta aqui, de 105 anos. Vamos ver? Acaso não tem conhecimento os que obram a iniquidade? Os quais comem o meu povo como comem pão? Olha só. Quase manteve a literalidade. A gente percebe que o tradutor tentou manter a literalidade, e se tivesse mantido a literalidade, teria expressado algo próximo do sentido do texto. Por exemplo, onde ele traduziu, acaso não tem conhecimento, deveria ser, acaso não tem entendimento, não conhecimento. Mas é entendimento, e não entendem. Porque veja o trocadilho, no verso 1, o rei é chamado de insensato. Aquele que não tem entendimento. No verso 2, Deus se debruça sobre o rei e os seus homens para ver se há um sensato, alguém que tem entendimento. E Deus flagra todo mundo corrompido. E ele pergunta, então, acaso eles não têm entendimento? São insensatos? Não é conhecimento. A questão não é se eles conhecem alguma coisa, é se eles entendem que a função deles é a prática da justiça e não da injustiça. Então, se tivesse mantido o campo semântico do salmo, mas o tradutor provavelmente não captou, e a literalidade do verbo, saber, ele teria conseguido transmitir a ideia sem ter entendido. Porque está claro que ele não entendeu. Mas se ele tivesse mantido a literalidade, até disfarçaria. Aí ele diz, os que obram a iniquidade. Iniquidade. Errou na iniquidade, porque o campo não é religioso, mas como ele falou de imundo, aí vai meter a iniquidade. É os obreiros do mal, os obreiros da injustiça, os obreiros do crime, do delito, não da iniquidade. E ele traduziu como um verbo, né? Os que obram a iniquidade. Mas é os obreiros da iniquidade. Mas vejam como se aproximou. Um pouco mais de atenção, um pouco mais de compromisso com a expressão do autor, ele teria conseguido. Agora, veja como ele vai patinando, 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 e arreganha as pernas no gelo. Os quais comem o meu povo, como? Comem pão. Já há 100 anos se mete esse como aqui. Toda essa renca de gente aí que saiu metendo como, vai copiando. É o bloco dos copiadores. Não tem esse como no hebraico. O rei não come o povo como se comesse pão. O rei come pão. Está escrito no hebraico. Eles comem o meu povo, eles comem pão. Comendo o pão, o rei come o povo. Por quê? Porque o pão que o rei come é o pão que o povo tem que produzir. Com os seus impostos exacerbados, à custa da sua fome e, eventualmente, morte. Então, é uma declaração factual. O rei come povo, que se converte numa metáfora. E assim come o rei. O rei come pão, que se converte numa declaração metafórica. E assim come o povo. O tradutor não entendeu. Reprovamos o verso 4 também. Clica no joinha, comente, compartilhe e clique no sininho para todas as notificações. E decida fazer parte do clube de membros da tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.